Na minha opinião, o Espaço das Cozinhas soube aproveitar muito bem as peças toda a esquina. Eles estão de parabéns, esse chorrão tá lindo e eu convido pra que você traga a planta da sua casa, entregue nas mãos dos profissionais do Espaço das Cozinhas pra ter um projeto bonito, pra ter uma cozinha tão graciosa como essa e como todas as outras que você vai ver aqui na loja. Gente, o legal é que eles fazem um aproveitamento bom do espaço. Eles são elegantes na escolha dos detalhes, em ousar com um tampo diferente, uma peça em vidro pra dar leveza, não é verdade? É verdade. E tudo que você tá vendo tá à venda, não é mesmo, Sena? É, toda a nossa decoração ela está à venda. Olha que maravilha, você compra a cozinha e leva os detalhes pra sua casa do jeito que você tá vendo aqui na loja. Pode correr pra cá que você não vai se arrepender não, tá? Eles vão fazer os armários pra sua casa toda. Sabe você ter uma ideia de preço? Essa cozinha cristal tá saindo quanto? Essa cozinha cristal toda esquina e com 10 parcelas de R$137,00. Dá pra pagar em menos vezes? Dá pra pagar em menos vezes e ainda tem um desconto. 10% de desconto pra pagamento em 6 vezes. E pra quem quiser pagar a vista a vista? Quem quiser pagar a vista, eu vou dar uma condição melhor ainda. Nós vamos fazer 10 mais 10. 10 mais 10%? A vista. O telefone é 5042-3238. Tem estacionamento amplo na frente da loja esperando por você. É só correr pra cá, tá certo? Bem. Espaço das Cozinhas.